E neste momento no Centro Cultural de Aracaju acontece a primeira edição do Quinta Instrumental. Quem se apresenta é o guitarrista pernambucano Fred Andrade. E o repórter Cláudio Rocha está lá ao vivo e vai trazer todas as informações para você. Olá Cláudio, é com você, boa noite. Olá Giovanna, boa noite para você, boa noite a todos. Falando baixinho porque afinal se trata de uma apresentação instrumental. Durante uma hora e meia o músico vai apresentar um repertório variado. Ele apresentando neste momento aqui no Centro Cultural de Aracaju. O Fred Andrade também é violonista e possui uma vasta experiência em gravações de trilhas. Há 20 anos está atuando em carreira solo e também ele é professor do Conservatório Pernambucano de Música e da Universidade Federal de Sergipe. Vamos acompanhar. Aqui comigo também o presidente da Funcaju, Silvio Santos. Silvio, boa noite. Qual a proposta da Quinta Instrumental? Olha, o objetivo da Funcaju é trazer música de qualidade para o nosso público e principalmente mostrar esses artistas. Nós temos artistas extraordinários da música instrumental aqui em Aracaju e que fazem música profissionalmente aqui e que precisa ser cada vez mais mostrado. Então nós estamos abrindo espaço do Teatro João Costa aqui no Centro Cultural todas as quintas-feiras, a partir de hoje, todos vocês estão convidados para virem aqui ouvir essa música feita por esses artistas sergipanos de muita qualidade. Então, todos convidados. É um evento gratuito. É um evento gratuito, porta aberta para todo mundo. E agradecendo ao Silvio Santos, vamos acompanhar mais um pouquinho. Gilvão. Ok, Cláudio. Muito obrigado.